Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência com esse tônico facial da Fenza. E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Antes de começar a compartilhar com vocês, gente, essa resenha, esse vídeo, comentando, compartilhando com vocês a minha experiência com esse tônico facial da Fenza, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal aí embaixo se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. E deixa seu gostei aí embaixo pra mim também. E comenta aqui abaixo se por acaso vocês já usaram esse produto, se vocês já usaram esse tônico da Fenza, comenta aqui também abaixo qual foi a sua experiência com ele pra que a gente possa se ajudar aqui com as nossas experiências e ajudar outras pessoas também. Quando eu fui comprar esse produto, gente, no Armarinhas Fernando, o que me surpreendeu nele foi o preço. 5,50, gente, desse tônico facial da Fenza. Muito, muito barato. Vem um produto com 100ml, um tônico facial por 5,50. Foi o que mais me chamou a atenção, confesso aqui pra vocês, que eu comprei mais por causa do preço e pra testar também, pra ver se é um produto baratinho, com a U, com qualidade, sabe? Então esse é o intuito do vídeo de hoje, compartilhar com vocês a minha experiência com esse produto super baratinho da Fenza. É um tônico facial, ele não fala se ele é pra pele oleosa ou se ele é pra pele mista ou pra pele sensível. Ele só fala que é um tônico facial que melhora a elasticidade da pele, que protege, hidrata, purifica e tem ação anti-poluição. O que mais me chamou a atenção também nesse produto, além do preço, foi um componente que ele tem aqui nele, que é um componente muito, muito legal pra pele, principalmente a pele oleosa e pra pele com acne e pele com espinhas, pele que se irrita fácil, sabe? Então, que é a camomila. A camomila, né? A matricaria chamomila. Que é a camomila que a gente conhece, que é a camomila, ela tem essa ação acalmante, essa ação cicatrizante na nossa pele. Então, produtos que tem esses ativos naturais, que são muito bons pra nossa pele, eu gosto de testar e eu comprei também por causa desse ativo que tinha aqui, a camomila. Então, como o tônico facial, ele entra nessa etapa depois que a gente limpou a pele, depois que a gente lavou o nosso rosto com um saponete próprio pra nossa pele, aí é que a gente aplica o tônico, que ele vai ajudar a dar uma acalmada na pele e ajudar a equilibrar o pH da pele também. Então, por isso que eu resolvi comprar esse produto pra testar. E já falo aqui no início do vídeo que eu gostei bastante da qualidade dele por R$5,50, um produto com 100ml, tem uma qualidade legal, tem uma qualidade ok. Vale a pena comprar sim, tem um custo-benefício ótimo. A seguir eu vou mostrar pra vocês eu utilizando esse tônico na minha rotina de skincare, tanto de manhã quanto à noite. Eu gosto de usar esse produto de skincare na minha rotina. Então, gente, eu vou compartilhar com vocês a minha rotina de skincare usando esse tônico facial da Fenza. Eu vou retirar a maquiagem do meu rosto primeiro com essa água micelar da Nivea, que é uma água micelar bifásica. Depois eu vou lavar o meu rosto com esse sabonete facial para a pele oleosa da Nivea. Inclusive tem resenha desse sabonete aqui no canal, você pode conferir depois que você assistir esse vídeo, tá bom? E depois que eu lavei meu rosto, retirei minha maquiagem, lavei meu rosto todinho, aí sim eu vou seguir minha rotina com o tônico facial da Fenza. Dá pra ver que eu já usei bastante, né? Já tá na metade. Eu gosto bastante desse produto. E como tratamento, hoje eu vou usar o ácido hialurônico da Uni Makeup. Então vamos lá seguir com essa rotina de skincare e vamos lá começar essa rotina de skincare. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto